Olá, crianças do segundo ano, tudo bem com vocês? Tudo bem, né? Hoje nós vamos na nossa aulinha ver um pouco sobre matemática, adição, que vocês já aprenderam com as unidades que nós vimos um pouquinho com as dezenas. Então, não se esqueçam, se esqueceram, vamos lembrar. Adição quer dizer juntar, nós vamos adicionar uma coisa à outra. E na matemática, adição é aquela continha que a gente usa o sinal de mais, que a gente soma as parcelas e o resultado que se chama soma ou total. Então, lembrando, lembra no material dourado que a gente juntava as unidades e depois as dezenas? Muito bem, a nossa aulinha de hoje vai ser sobre isso. Eu vou fazer com vocês algumas continhas para vocês relembrarem e depois nós vamos fazer umas atividades nas folhinhas que a tia vai mandar, certo? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho 43 mais 21. Então, quais são as unidades? O 3 e 1. Então, 3 mais 1 dá igual a 4. E depois que nós vamos somar as dezenas, 4 mais 2, que é igual a 6. Outra continha, 24 mais 15. Quais são as unidades? O 4 e o 5, sempre começando pelas unidades. 4 mais 5, 9. Depois, as dezenas. 2 mais 1, 3. Mais uma, vamos lá. Começamos por onde? Isso mesmo, pelas unidades. 37 mais 60. Quais são as unidades? O 7 mais 0. Lembra quando eu falava para vocês? Se a gente não tiver com material? 7 na cabeça, mais nada é igual a 7. Agora, as dezenas. 3 mais 6. 3 na cabeça, mais 6, 9. Eu acho que assim vocês lembraram bem e nós não vamos ter problemas. A tia está mandando umas folhinhas também para vocês fixarem e treinar bastante, tá bom? Beijo!